Em Ipatinga, o Grupo Amor ao Próximo realiza a campanha Natal Solidário. A iniciativa arrecada brinquedos que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com a organizadora do movimento e, claro, trazem detalhes aqui. Olá, Gisele! Olá, Nico! Olha só, há 11 anos a entidade Amor Solidário realiza durante todo o ano a arrecadação de donativos. E durante o Natal, eles realizam a campanha Natal Solidário para intensificar a arrecadação de brinquedos e também de cestas básicas. A Mônica Braga, que está aqui do meu lado. Mônica, boa tarde! Como que está sendo feita a arrecadação este ano aqui em Ipatinga? Boa tarde! Então, o Grupo Amor ao Próximo, já há 11 anos, como você disse, faz esse trabalho voluntário. Nós trabalhamos com famílias carentes o ano inteiro. E no Natal, a gente faz o Natal Solidário Amor ao Próximo, onde a gente recolhe brinquedos para levar para as crianças carentes, que a gente já ajudou as famílias durante o ano. E no dia 24 de dezembro, a gente sai com o Papai Noel à tarde, nas partes mais simples da cidade, nas comunidades mais simples, jogando sacolinhas surpresas para as crianças. E a gente já vê aqui, Nico, olha só, vários presentes aqui, já com criança garantido para receber o presente de Natal este ano, né, Mônica? São quantas crianças que receberão o presente de Papai Noel? Então, das famílias que nós ajudamos, serão 150 crianças apadrinhadas, né, que já tem os seus padrinhos aí, que mandou, enviou o seu presente. Agora, a nossa expectativa de estar indo nas comunidades simples é alcançar mais de 2 mil crianças aqui na cidade de Ipatinga. Agora, me fala um pouquinho mais desse trabalho. É gratificante, né, poder fazer um Natal mais feliz dessas crianças e dessa família? Com certeza. Aí eu falo sempre que a gente fica mais abençoado do que abençoa. É muito gratificante você poder levar alegria, levar um pouco de conforto para essas famílias que, às vezes, sofrem tanto, passam tanta necessidade. E o Grupo Amor é o próximo, é isso. É uma ponte entre o doador e o que necessita. Nós precisamos de pessoas para estar doando, seja roupa, calçados, alimentos, móveis em bom estado. E a gente está ajudando essas famílias carentes aí durante todo o ano. Quem quiser doar ainda tem essa semana pela frente, né? Como que faz? Qual o telefone de contato? Alguma rede social para a pessoa poder entrar em contato com você? Então, ainda dá tempo e nós precisamos muito, né, das pessoas aí de bom coração, esse espírito natalino que envolve as pessoas. Então, você que quer nos doar ainda há tempo, seja presente, seja alimentos. Eu vou deixar o WhatsApp, o telefone de contato aí, para as pessoas que querem doar e entrar em contato conosco. O telefone é 319-9680-5114. Meu nome é Mônica Braga. É só chamar lá. E a gente também tem as redes sociais aí do Grupo Amor ao Próximo. Tem o Facebook e tem o Instagram também. É só procurar lá, Amor ao Próximo e Patinga, que vocês vão encontrar lá o trabalho de todo o ano. Então, olha só, até o dia 24, né, as pessoas têm esse tempo aí. E vem cá, como que está a programação para essa semana? Então, nós iremos fazer um jantar, porque todo ano é ofertado um jantar, uma ceia de Natal para os moradores em situação de rua. Essa semana vai acontecer o jantar, que acontece já todos os anos. E no dia 24, né, como eu disse anteriormente, a gente vai estar saindo com o Papai Noel, para estar jogando essa sacolinha surpresa para as crianças que ficam ali na expectativa da chegada do bom velhinho. E as nossas crianças que foram apadrinhadas serão durante a semana aí do Natal. Já vai estar recebendo o seu presente de Natal. Obrigada, Mônica. Olha só, Niki, então, quem ainda não doou e quiser participar dessa campanha maravilhosa, basta entrar em contato com a Mônica ou então pelas redes sociais Amor ao Próximo. Eu volto com você, Niko. Eu gosto desse tipo de trabalho, viu, Gisele? Ah, é solidariedade, isso é muito bom. Quem pode contribui, né, contribui com quem não tem. É assim que a gente vai tocando e superando as dificuldades e as diferenças discrepantes desse país, né, onde poucos têm muito e muitos têm pouco.